E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal dessa vez, trazendo um vídeo um pouquinho diferente aqui pra vocês Pra mostrar aqui que eu comprei o Playstation 1, cara Muitos de vocês não devem conhecer esse videogame por ele ser bem antigo Eu tive esse videogame, se eu não me engano, em 2005, cara, 2005 ou 2006 Eu comprei esse videogame aqui só que acontece O videogame ele tava com problema, acabei vendendo ele E esse daqui foi o meu primeiro videogame depois do Atari, cara Vocês tem ideia, eu tinha o Atari, mano, eu nem lembro quando, cara Acho que foi em 2000, cara Em 2000 eu tinha o Atari, eu jogava muito, cara Eu gostava muito daquele videogame Infelizmente eu não sei o que aconteceu, acho que a gente deu aquele videogame, sei lá o que aconteceu Enfim, aí depois eu comprei o Playstation 1, minha mãe comprou no caso, né E por causa do problema que o videogame tava dando, eu tive que me desfazer dele E recentemente eu comprei o Playstation 4, que foi no caso o meu terceiro videogame E mano, cara, eu gostava muito do Playstation 1, eu falei, cara, eu vou ter que comprar Se tiver oportunidade boa pra poder comprar o Playstation 1, eu vou comprar Então eu acabei comprando ele, cara, eu vou mostrar aqui como que ele funciona pra você E provavelmente você já deve conhecer, né Tem o botão aqui de ligar, aqui de desligar, né Tem aqui o botão pra poder abrir Você pressiona aqui e ele abre, como vocês podem ver aí Tem um espaço bem pequeno aqui somente pro CD Então eu vou fechar aqui, aqui tem o memory card aqui, ó Aqui é entrada do memory card e aqui tem entrada pra duas manetes E o problema aqui que eu tô tendo, galera, é o seguinte Eu não consigo botar na minha TV Eu até consigo botar o videogame na minha TV Só que minha TV é grande demais, cara Então a qualidade fica meio esquisita Fica muito quadrado Porque antigamente era TV pequena, então tipo, o jogo ficava real, tá ligado? E agora fica tudo quadrado porque a TV é grande demais Eu vou tentar arrumar um adaptador pra poder botar junto no meu monitor E conseguir jogar o Playstation 1 nele porque ele é um pouco menor Então eu acho que a qualidade vai melhorar bastante Essa daqui é a manete de Playstation 1 Como vocês podem ver, é uma manete super básica, igual a de Playstation 2 Só que normalmente é branca a manete Tem a manete que é falsa Essa daqui é a manete falsa, mas ela é muito semelhante à manete original do Playstation 1 Ela tem aqui os analógicos, né? Tem a manete falsa que não tem analógico Só vem aqui os botões e as setas E pessoal, eu gosto bastante de videogame, cara Eu tenho um sonho de ter o Playstation 1, o 2, 3 e o 4 que eu já tenho Eu quero muito também ter o Super Nintendo Só que eu não arrumei ninguém ainda pra poder comprar que tem um preço meio barato Digamos assim, uma coisa também que vai ser ruim vai ser achar jogo pra Super Nintendo O pessoal vai estar vendendo a 100 reais cada jogo, tá ligado? Só porque é um videogame bem antigo Mas enfim, pessoal, vou ligar aqui o videogame pra mostrar pra vocês como que ele tá E pessoal, acabei de ligar o videogame e coloquei o jogo Resident Evil 3 Vamos lá então, ver como que o jogo vai funcionar Vocês vão ver mais ou menos como que tá aquela parada que eu falei pra vocês Da qualidade do jogo, enfim O jogo tá iniciando e galera, eu tenho esse costume de falar videogame ao invés de console, mano Porque eu sou das antigas, pessoal Mas enfim, o jogo tá olhando aí Vamos lá então, deixa o Neck Start pra poder começar a jogar E galera, esse daí foi um dos jogos que eu mais joguei no Playstation 1 também Começa aí com essa pequena cena de um zumbi que já é lá atrás da gente A gente controla essa mulherzinha aqui, ó Ah, pera aí, pera aí, vira pra cá E o jeito de jogar é meio esquisito, mano É meio esquisito, é bem diferente Né, dos consoles atuais Vamos passar por aqui, ó Tem um zumbi Calma, como é que atira? Esqueci Sai, 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 sai Boa Calma Ah, mano, vou acabar perdendo, cara Aqui a gente mira E o X atira Boa Isso que a gente precisava saber Deixa eu sair daqui Conseguimos aqui matar o primeiro zumbi? Ele tá levantando Beleza, vamos lá Chegando aqui a gente vai ter que subir Parecendo esse negócio de lixo aqui, ó Boa Conseguimos aqui subir Me parece que um zumbi, ele não vai me seguir, ó Aqui a gente tem a opção de mirar pra baixo, aqui É, na direção do zumbi E pra cima também poder acertar a cabeça do zumbi, ó Vamos lá Boa Boa Consegui aqui matar o zumbi Vamos dar a volta, então, descer por aqui Como a gente pode ver, cara O gráfico, nessa pequena telinha que vocês estão vendo Já tá meio ruim Imagina só na tela que eu tô vendo, cara Que é a minha TV Agora ela vai entrar ali naquela porta Boa Conseguimos aqui entrar E assim a gente vai jogando, cara Eu gostava muito desse Resident Evil, cara Porque tinha aquela paradinha de quando você abre a porta, mano Dá aquele suspense, né Sem você saber se vai ter zumbi no outro lado Beleza, aí tem essa cena aqui Eu acho que esse cara, ele vai tirar uma 12 do bolso, né Deixa eu ver aqui Eu lembro mais ou menos, vagamente, aqui dessa cena E aqui nessa cena aconteceu o seguinte Aquele cara que a gente tava conversando Ele se trancou, mano Não parece um caminhão, né Sei lá o que é isso Mas ele se trancou ali dentro com medo dos zumbis Então vamos lá Eu acho que tem uma arma por aqui, mano Deixa eu ver Parece que não tem nada demais Vou apertar aqui o quadrado pra poder correr Ó, tem alguma coisa aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Beleza Achei aquele spray, né Pra poder recuperar um pouco de vida Vamos dar a volta aqui Aqui tem uma porta, mas não dá pra abrir, ó Tem um negocinho verde aqui O que será isso daqui? Deixa eu ver Vamos ver o que é Beleza, conseguimos aqui munição E ali a gente tem um inventário muito pequeno, cara Nossa, como isso daqui é nostálgico Mas enfim, galera Esse aí foi o vídeo Espero mesmo que vocês tenham curtido o canal Escreve seu like E comente aí embaixo também Qual console que vocês têm Que vocês já tiveram, né Que eu gostaria muito de saber, cara Já tive Atari, mano Isso é uma coisa sensacional Enfim, vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera